Fala, galera! O que foi esse BBB20? Eu ainda não superei. Olha, teve revolta feminina, treta atrás de treta, trizal imaginário, guerra por comida, vários recordes quebrados e uma final com três mulheres poderosíssimas, definitivamente uma edição histórica e que vai deixar saudade. E é nesse clima que a gente recebe a vice-campeã do BBB20, Rafa Kalimann! Amém! Amém! Você e a Vivi agora têm algo muito especial em comum. Além de serem muito amigas, as duas são vice-campeãs de um BBB! Bruno, você não tem ideia, a gente já foi numa festa fantasia, com a mesma fantasia, sem combinar. Sem combinar, você nunca me... Não, ela não me contou muito que vocês eram amigas, ela ficou disfarçando aqui pra não me entregar. Não era disfarçando, mas eu acho que a gente... Eu fui deixando o jogo se desenrolar. Depois eu vi você falando dela lá dentro, eu falei, Vivi, ela falou que você é seu amigo. Ela falou que você é ciumenta, ela te conhece. A gente é bem amigas. Você não contou nada pra ela aqui, entrar na casa? Não. Você contou pra poucas pessoas? Contei pra poucas pessoas, não podia contar. Não, e quando saíam as notícias, assim, né, possivelmente de que, ah, fulano pode entrar, ah, cifrano pode entrar, eu também ficava na minha. Não, você foi super discreta aqui no programa, você foi super profissional. É, eu falei, ah, eu não vou nem perguntar, porque eu não quero nem saber se vão entrar, gente. Podem entrar à vontade, mas não quero nem saber. Vivi disfarçou muito bem, cara. Eu só soube há pouco tempo. E eu falei lá dentro, eu falei, nossa, a Vivi deve estar louca, que eu não falei nada pra ela e entrei aqui. Nossa, que nem a Bruna ficou louca, que Manu entrou e falou, meu Deus, eu não me preparei. Gente, eu tava ali só vendo tanta gente conhecida e tentando entender se essa dinâmica ia funcionar, porque eu sou uma apaixonada por Big Brother, né? Então, assim, no final das contas, foi lindo de ver todos vocês ali se divertindo, brincando e nos dando tanto entretenimento. Olha, mas a gente ainda vai trocar muita figurinha sobre isso, tá? Porque o nosso papo é de ex pra ex agora. Aê! Né, entendeu? Entendeu? Ela não entendeu. De ex pra ex, amiga, de ex, bebê, bebê. Eu não entendi, óbvio que eu entendi. Não, a Vivian já achou que era de ex, de ex, alguma coisa. Gente, vocês são muito... Óbvio que eu entendi, Vivian Morin. Não, eu entendi. Então tá bom. Eu entendi. Então tá bom. Olha só, vai funcionar assim, amiga. Não causa. Gente, vai entrar aqui o ex. Não, 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 não. Não, não, não. Tá causando? Não, calma, não é isso. A gente vai só rever aqui alguns momentos que você viveu lá dentro da casa e eu vou dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Será que tem treta? Entrando pro Museu dos Memes com desabafo. Não, 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 não. Essa é você. Eu não vou ser fingida. Não tem problema. Não olha a sua cara. Não gosto de falar com você porque eu não sei ser falsa. Não sinto a verdade de você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa. Acho você extremamente ter educação extremamente grossa com as pessoas e extremamente soberba. Olha o que dá. É isso. Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Falas, andados. Muita gente reproduziu esse meme. Eu tenho uma figurinha, entendeu? Tenho uma figurinha sua bem assim, acho você incoerente em todos os seus jeitos. Falas, andados, juro. Amiga, tem uma menininha, uma menininha pequenininha, assim, falando, acho você incoerente. Eu falei, meu Deus, eu só responsabilidade. Imagina a menina falando isso no colégio pra professora. Imagina, como é que explica? A professora, acho você incoerente. A Rafa, ela teve uma elegância até na hora de brigar, minha gente. Porque você vê que o tom de voz, ele vai no mesmo tom ali, do início ao fim. Acho você incoerente, eu não gosto. É até gostoso de ouvir, porque parece ser uma música. Coerente. Fizeram um remix, seu. Mentira. Não, fizeram. Fizeram? Fizeram. Guia, até a do TJ. Creu. Cara, dele tem umas sacadas muito boas. A Rafa já te deu umas colachadas assim numa festa, num carnaval? Não, não. A amiga bebeu demais. Você chegou no meu... O Bruno, ele tá querendo plantar a rádio de trádea. Ele tá afim. Tá sabendo? Não, a gente nunca brigou, não. Mas assim, eu acho que nessa situação, eu achei muito bacana como ela foi lá tirar a satisfação. Eu acho que eu não seria tão elegante. Eu acho que eu já ia, ah, vai te catar, mas eu não tô dizendo, sabe? Eu não ia ter muita paciência, não. Não, eu acho. Eu acho que você calma também. É, né? Eu acho que você... Eu cheguei à conclusão que a Rafa conhece melhor a Vivi do que a própria Vivi. É, né? Eu não sei. Vamos fazer dias para isso ao contrário. Eu não sei, porque assim, a gente assistindo de fora, na verdade, a gente fica bem assim, vai, pode, esculacha, vai. E assim, quando a gente tá lá dentro, na verdade, vem uma calmaria. Parece que a gente tá fazendo uma coisa muito grande, né? E é... Essa edição foi fogo no parque para tudo quanto é lado. O incêndio foi pegando em todo mundo, assim, ó. Não tinha como fugir, não. Vocês entenderam que isso aqui é o fogo, né? A Manu contou pra gente que quando tomou um shotzinho, foi lá em cima do Vitor Hugo e as coisas ficaram mais difíceis. Você não tinha tomado nada. Não. Aquilo tinha sido logo depois do paredão. Não, não tomou. Nossa, a Rafa chorou muito depois disso, inclusive. Fiquei super mal, fiquei magoada. Falei, será que eu machuquei ela? Será que ela ficou chateada comigo? Não, essa é a minha intenção. Não tô aqui pra isso. Fiquei chateada comigo mesma. Ela superou a Rafa. Ela faz isso com todo mundo. Ela faz essa edição inteira. Foi muito pior até. Xingava de coisa muito mais doida lá. Não, ela levou, ela levou inclusive na brincadeira depois que ela soube que virou meme. Ela até gostou. Quando passou na edição, apareceu o quadradinho dela, ela tava assim, sabe, contando em coerente. Jeitos, falas, andados. Que bom, né? O melhor mesmo é como ela falou. É sair do Big Brother, é bater aquela porta e deixar tudo com a treta pra trás. Tá certo. Então vamos pra próxima situação. Liderando a revolta da mulherada. Isso foi bonito. Você acabou de negar. Você acabou de negar. Como? Neguei o quê, meu? Tem uma pessoa lá fora que explicou pra ela direitinho, né? Mas é bota de falar, amor. Que ela já jogou o Big Brother. Só pra gente colocar um ponto final nessa história. Aproveita quando você sair, assiste todos os vídeos e aprende de ser um pouquinho menos machista. Segura um pouquinho sua onda. Porque o que você levou de volta aqui que não foi combinado foi pelo seu machismo. Aí você já pega esse feedback. Já aprende com ele. Lógico que a história já colocou um ponto final. Só não pode colocar a palavra na minha boca e falar uma coisa que eu não fiz. Essa imagem é de uma pessoa que tem que procurando me conhecer. Parece a minha mãe brigando comigo. E aí você faz assim, ó. Qual motivo eu tava fazendo isso? Alguém me explica. Você pega o seu cabelo. Parecia que você tinha certeza que você tinha visto ele falando as paradas. É porque ele, dentro do jogo, antes disso acontecer, ele tava me incomodando, entendeu? Ele tava me deixando constrangida como mulher. Então, não foi muita surpresa pra mim receber informações de que ele tava tendo esse tipo de atitude. Você não duvidou, né? Eu não duvidei. Porque eu já me sentia incomodada. Então, quando foi pra acontecer e tudo mais, eu acreditei firmemente nas minhas mesas. Você tava incomodada com alguns jeitos, falas, Isso, jeito de olhar e tudo mais. Olha, eu acho que nessa situação eu estaria ali junto com a mulher e ela também reunida. Foi um momento... Amiga, você ia estar lá no canto assim. Eu ia estar prestando... Eu acho que eu ia estar prestando atenção e você ia estar lá falando. melhor vida do que a própria vida. O feio tá lá falando e eu tava lá bem assim, ó, realmente faz todo sentido. Você tá só cantando aí, Ana. Mas se pegasse pro teu lado, eu acho que eu ia me meter. É, eu também acho que você se mete. Se pegasse pro... Aí eu já ia... Não é melhor assim. Parou? A devogada presente. Exatamente. Eu espero ali acontecer porque eu preciso de todos os fatos. Eu também achei bonitinho que mesmo depois de você dar aquelas chamadas nos meninos, dar umas lições de moral, pô, depois você foi lá e rezou com o Prior. Achei legal você ter... Gente, o Prior, ele é muito legal. Ele tem esperança no Prior. Ele é legal, entendeu? Ele é legal de conviver, ele é legal das festas, ele é um cara legal. Ele só se perde, entendeu? Nessas loucuras dele. Eu não sei tudo o que aconteceu, mas dentro do que eu vi, ele é um cara legal. Então, quando aconteceu essa situação com os meninos, as meninas até falaram o Prior não estava envolvido, não foi ele que falou isso. E aí eu fui conversar com ele depois e ele foi super aberto, assim, de falar, olha, eu quero melhorar, eu quero que vocês me sinalizem então. Então, se é isso, se são por esses motivos, eu realmente sou machista, assumo isso e quero mudar. Então, eu falei, caraca, ele é um cara muito legal. Pra ele assumir, tá disposto. E se eu falei pra ele, ok, eu vou te ajudar nisso, de alguma forma, eu vou tentar colaborar com você, eu precisava dar um voto de confiança. E assim, eu fiz. Tanto que me doeu as vezes que eu votei nele. É justa e paciente que chama. Tentei... Não é justa e paciente. Tentei ter uma proximidade e tudo mais. Aí, na reta final, eu soube que ele disse que eu tava sendo legal com ele pra ele não votar em mim. Aqui fora você vai ver o resto. Vamos lá. Próxima situação. Discutindo em looping. Ah, esse voto, eu não sei nem qual é a surpresa de vocês. Porque eu fui muito clara com você. Eu já falei. Nada do que eu disse aqui foi algo diferente do que eu disse. Olhando no olho da Bia. E isso não me faz de verdade ou de mentira. É claro. É a opinião de cada pessoa. Parabéns, Rafa. Eu te admiro muito. De verdade. Eu te acho inteligente. Eu te acho extremamente inteligente. Você faz atitudes veladas que você acha que a gente não percebe. Se você acha que não convém ficar perto de mim, você não vai nem olhar na minha cara. Você não vai tentar. Por que você acha que não convém? Eu te pergunto. Por que não convém? Me fala. É porque a gente teve uma briga na primeira série. Acho que você se junta perto com o que acha que é conveniente. Eu acho. Você sabe por que eu me juntei? É isso que eu acho. Eu me juntei com quem se sentia excluída assim como eu. Você se excluiu. Essa briga, eu lembro que a Bia falava assim. Isso não é um monólogo, isso é um diálogo. E eu falava, mas você não está me deixando falar. Porque, na verdade, foi uma briga que vocês iam, falavam em loop, em loop. Aí depois, acho que vocês cansaram, a briga terminou assim do nada. Puf. Uma foi para um lado, outra foi para o outro, acabou. Sem nenhum desfecho. Sem briga, já acabou. Eu nem assisti ainda dessas coisas todas. Os três momentos que eu tive que reagir aqui foi de Rafaela brigando, tretando nessa casa. É sério? Olha só, presta atenção. Ave Maria. Não, eu acho que eu não sou muito de treta, não, isso de ir lá tirar onda. Mas eu acho que, na verdade, ali, você estava mais respondendo. Porque aqui no vídeo não apareceu, mas começou com a Fly Slane aplaudindo e falando agora você deixou a máscara cair, Rafa. Começou com ela me xingando ao vivo. Aí depois ela levantou e começou a estar caçando que, tipo assim, eu tinha votado na Bia, eu tinha colocado a Bia por uma questão que eu e ela sabíamos muito bem qual era. Que não era surpresa para ninguém, não era surpresa para ela. Tanto que ela falou no vídeo. Eu também acho isso de você. Falei, então está tudo bem, está recíproco. Se você fosse lindê, você votar em mim, ok. Olha só, Rafa, lá na casa a gente ouvia muito vocês falarem sobre as famílias, a saudade de abraçar, de beijar. E a gente aqui fora está mais ou menos na mesma. Agora para ter festa, reunião, até almoço de família só se for em TBT. Então vamos para o nosso. Oba! Chegou o momento TBT de família, Rafa. Olha, prepara o coração e o lencinho, porque vem aí uma surra de fofura. Ai, meu Deus, que bochecha, mãe. É muita bochecha. Que coisa linda. Esse aí é seu irmão, né? Esse é meu irmão, que eu tanto falo. Qual é a diferença de idade? Quatro anos. Mas ele que cuida de tudo para mim, ele me ajuda com a minha carreira, eu fui e falei, toma, cuida aí para mim. Engraçado porque ele não aparece tanto, né? Não gosta. A exposição dele é pequena, mas o trabalho dele por trás é muito grande. É muito grande. Inclusive, o trabalho dele por trás foi me dar uma sobrinha que arrancou meus cabelos lá dentro de tanta saudade. A Sossô! A Sossô! E ela apareceu no vídeo do anjo. Jesus, que momento. Meu Deus do céu. Todo mundo esperava para ver Sossô? Todo mundo. Porque lá dentro a gente fala muito das pessoas aqui de fora e lá a gente quer ver, né? As caras dessas pessoas porque a gente quer entender. Vocês queriam ver o rostinho também da mãe da Gabi. Próxima foto. Meu pai. Que chamevo. Esse, ele já é amostrado. Ele é extraordinário. se ele é brincalhão, ele é alto astral, ele apoia, ele incentiva. Incentiva. Quando você falou que ia para o BBB, qual foi a reação? Ele falou, você está pensando? Você está pensando em ir? Você tem que ir, pelo amor de Deus. O que você está fazendo aqui ainda? Está com dúvida. Caramba, ele nem pestanejou. Já pensei, então, se o senhor falou, está falado, porque eu te obedeço. Que legal. Isso é bom, né? Ter alguém que incentiva assim na família ao invés de ficar travando. É, mas é isso. E ele, pelo visto, teve a intuição certa, né? E a gente sempre quis, né, amiga? A gente assistia em casa juntos, assim. Olha aí, coisa linda. É diferente, Rafa, você? É, faz tempo também essa foto. E quem é essa? A minha vózinha, ela faleceu em novembro, final de novembro agora. Ah, ela é a minha vida, minha paixão. Você acha que ela ia ficar como vendo você no Big Brother? Ela ia falar assim, mas ela está lá dentro ainda? Ela não vai sair de lá dentro mais, não? Gente! Ela ia falar assim. Olha, a Thelminha passou por aqui pelo nosso canal e também relembrou ali momentos com o pai dela e a gente comentou que o céu está em festa, né? Tem uma estrelinha lá em cima cuidando da gente. Genildinha Furacão, minha mãe, meu irmão e meu pai. E seu pai também gosta de música sertaneja e tal? É raiz mesmo, nossa, assim. Ah, tá. Nós somos, eu sou do interior e lá a gente sempre escutou muito. Eu cresci ouvindo moda de viola, modão, assim. Eu gosto muito dessa sertaneja antiga. Tipo, tãozinho, tanto que eu fiquei muito emocionada quando foi de tãozinho pra lá. Olha, eu sei que lá na casa vocês eram inimigos do fim, mas o nosso papo aqui tá acabando. Foi um prazer receber aqui a vice-campeã de uma edição histórica como a do BBB20. Agora, aproveita o prêmio, aproveita os fãs, ignora os haters e vai com tudo. Um beijo, Rafa. Beijo, obrigada. Tá, prazer. Parabéns, Rafa. Olha só, ele tá ali dando com o tuvelado na hora do meu agradecimento especial. Esse Bruno só me atrapalha. Faz de novo, faz de novo. É porque eu fiz logo depois que eu tô em mente de falar, porra. Ok, pronto. Deu a cotovelada. Vamos lá, então. É muito difícil chegar a uma final de um BBB, tá? E você conseguiu concluir, eu sei bem, você conseguiu concluir ali, ó, com muita garra. E agora, você de casa, aquele nosso papinho de sempre. Né? Se inscreve no canal, ativa o sininho bem aqui pra ficar por dentro. Mostra ali o Bruno, o que o Bruno tá fazendo, ó. Ativa o sininho, comenta lá embaixo, compartilha esse vídeo. E aproveita que você tá em casa pra maratonar todos os vídeos, ó. Compartilha. Seja coerente no seu comentário. E se você assistiu esse vídeo, assista os outros vídeos também, tá bom? Com todos os outros participantes do BBB 20 aqui neste canal. Ó. Aê, galera! Muito obrigado!